Quando Nilo, depois de tão grande calamidade, começou a transbordar e tornou a terra bastante fecunda, José passou por todas as cidades, reuniu o povo e restituiu-lhes as terras que haviam cedido ao rei, com a condição, todavia, de a possuírem somente como usufruto. Animou-os a cultivá-las como próprias, declarando-lhes que sua majestade se contentaria com a quinta parte do que elas produzissem. Eles aceitaram essa graça com tanto maior alegria quanto não a haviam esperado e entregaram-se com todo ardor ao cultivo da terra. Assim, José conquistava cada vez mais a estima dos egípcios e o afeto do rei, cujos domínios haviam aumentado tanto que os reis, seus sucessores, desfrutam ainda hoje esses bens, isto é, a quinta parte do fruto das terras. 84. Gênesis 48, 49 e 50. Jacó passou 17 anos no Egito, e morreu velho nos braços de seus filhos, depois de lhes desejar toda sorte de prosperidade. Predisse com espírito profético que cada um deles possuiria uma parte da terra de Canaã, o que, no correr dos tempos, não deixou de acontecer. Louvou muito a José porque ele, em vez de se ressentir dos maus tratos que recebera dos irmãos, fizera-lhes ainda mais bem do que se a isso estivesse obrigado. Ordenou que acrescentassem ao seu número Efraim e Manassis, filhos de José, para dividir com eles a terra de Canaã, como diremos a seu tempo. Pediu também para ser sepultado em Hebron. Viveu 147 anos, e, como não devia impiedade a nenhum de seus predecessores, Deus cumulou com suas graças a ele e a seus filhos, para recompensar-lhe a virtude. José, com a permissão do rei, mandou transportar o corpo do pai a Hebron e nada omitiu para fazê-lo enterrar com grande magnificência. Os irmãos de José, temendo não estarem mais garantidos pela consideração que ele tinha por seu pai e que quisesse vingar-se deles, pensaram em deixar o Egito. Mas José os tranquilizou, levou-os com ele, deu-lhes várias terras e continuou a tratá-los com inexcedível bondade. José morreu com 110 anos. Era homem de eminente virtude e de admirável prudência, e usou o poder com tanta moderação que, embora fosse estrangeiro e tivesse sido caluniado pela mulher de seu primeiro senhor, a sua fortuna não foi invejada pelos egípcios. Os irmãos dele morreram também no Egito, depois de terem vivido felizes. Filhos e netos levaram os corpos a Hebron, ao mesmo sepulcro de seus antepassados. E, quando os hebreus saíram do Egito, levaram para lá também os ossos de José, como ele determinara e os fizera prometer com juramento. Mas, tendo de contar em seguida as amarguras por que passou esse povo e todas as guerras, que teve de sustentar para dominar os de Canaã, falarei primeiramente da causa que os obrigou a sair do Egito. Capítulo 5 Os egípcios tratam cruelmente os israelitas. Predição realizada pelo nascimento e milagrosa conversão de Moisés. A filha do rei do Egito Fanlu Educário o adota por filho. Ele comanda o exército do Egito contra os etíopes, obtém a vitória e desposa a princesa da Etiópia. Os egípcios desejam matá-lo. Ele foge e desposa a filha de Reuel, também chamado Getro. Deus aparece em Lh em um arbusto ardente, no monte Sinai, e ordena a Lh que vá libertar o seu povo da escravidão. Ele realiza vários milagres perante Faraó, e Deus fere o Egito com várias pragas. Moisés liberta os israelitas e guia-os. 85 Êxodo 1 Como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender, com dificuldade, artes e diversos ofícios. 400 anos assim se passaram, com os egípcios procurando sempre destruir a nossa nação, e os hebreus, ao contrário, esforçando-se por vencer todos esses obstáculos. O artigo 96 fala de apenas 215 anos, que é a opinião dos rabinos. 86. Esse mal foi seguido por um outro, que aumentou ainda mais o desejo que os egípcios tinham de nos perder. Um dos doutores da sua lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. O rei, assustado com a predição e seguindo o conselho daquele que lhe fazia essa advertência, publicou um édito pelo qual ordenava que se deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino, e ordenou as parteiras do Egito que observassem exatamente quando as mulheres fossem dar à luz, porque não confiava nas parteiras de sua nação. Esse édito ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças seriam castigados com a pena de morte, juntamente com toda a família. Tão cruel determinação cumulou de dor os israelitas porque, ficando obrigados a ser os assassinos dos próprios filhos e não podendo sobreviver a eles senão apenas alguns anos, a extinção da raça parecia inevitável. Mas é em vão que os homens empregam os seus esforços para resistir à vontade de Deus. O menino que havia sido vaticinado veio ao mundo, foi criado ocultamente, não obstante as ordens do rei, e todas as predições a seu respeito se realizaram. 87. Um hebreu de nome Anrão, muito estimado entre os seus, vendo que a sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado, por causa do édito que iria exterminar a sua nação. Recorreu então a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão de um povo que sempre o havia adorado, e fizesse cessar a perseguição que os ameaçava de ruína total. Deus, tocado por aquela oração, apareceu-lhe em sonho e disse-lhe que esperasse, que ele se lembrava da piedade do povo e da de seus antepassados, que os recompensaria agora, tal como havia recompensado aqueles, que era por, essa consideração que os fizera multiplicar-se, desde Abraão, quando este partiu sozinho da Mesopotâmia para a terra de Canaã, a quem ele cumulou de bens e tornou a mulher fecunda, e os sucessores dele, aos quais otorgou províncias inteiras, a Arábia Ismael, trogludita aos filhos de Ketura e o país de Canaã Isaac, que eles não poderiam sem gratidão e mesmo sem piedade, esquecer os felizes êxitos obtidos na guerra pela aliança com ele, que o nome de Jacó se tornara célebre, tanto pela felicidade na qual viveu quanto pela que legou aos seus descendentes, como um direito hereditário, e porque, havendo chegado ao Egito com setenta pessoas somente, a sua posteridade multiplicou-se, atingindo o número de seiscentos mil homens, que se tranquilizassem, pois teria cuidado de todos em geral e dele em particular, que o filho de que a sua mulher estava grávida era um menino de quem os egípcios temiam tanto o nascimento, e por causa de quem faziam morrer todos os meninos dos israelitas, que ele viria, contudo, felizmente ao mundo, sem ser descoberto pelos encarregados daquela cruel devassa, que ele, contra todas as esperanças, seria criado e educado, e libertária ao seu povo da escravidão, que tão grande efeito eternizaria a sua memória, não somente entre os hebreus, mas entre todas as nações da terra, que, por mérito dele, o seu irmão seria educado até tornar-se um grande sacerdote, sendo que todos os descendentes destes seriam honrados com a mesma dignidade. Anrão narrou à sua esposa, de nome Joqueberde, a visão que tivera, a qual, embora lhe fosse muito favorável, não lhes diminuiu o temor, porque não podiam deixar de se preocupar com a vida do filho. Além disso, parecia inacreditável a grande felicidade a eles prometida. Êxodo 2 Joqueberde deu à luz, e viu-se que era verdadeira a predição do oráculo. Foi um parto feliz e fácil, que as parteiras egípcias nem chegaram a conhecer. Criaram secretamente a criança durante três meses. Então Anrão, por causa da ordem do rei, temendo ser descoberto e sofrer juntamente com o filho a pena de morte, e com receio de que assim o que lhe fora prédito não se cumprisse, julgou conveniente abandonar a providência de Deus a conservação de uma criança que lhe era tão cara. Pensou que poderia conservar o filho em oculto, mas viveriam, ele e o menino, em perigo constante, ao passo que, entregando-o nas mãos de Deus, acreditava firmemente que ele teria meios de confirmar a veracidade da promessa. Após tomar essa resolução, ele e a mulher fizeram um berço de juncos do tamanho da criança e, para impedir que a água nele penetrasse, revestiram-no de betume. Puseram dentro o menino, e colocaram o berço sobre as águas do rio, abandonando a providência. Miriam, irmã do menino, por ordem de sua mãe, foi para o outro lado do Nilo ver o que aconteceria.